Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um unboxing pra vocês, exatamente dessa vez nós estamos aqui com o último dos 4 Commanders 2018, né, da série Commander 2018, Realidade Subjetiva, é um deck Esper, branco, azul e preto, nossa comandante é a Aminatou, a Forjadora de Destinos, é uma menininha muito doida, irmão! E é isso aí, se você não assistiu os últimos 3 episódios estarão todos aqui na descrição do vídeo, esse aqui é um vídeo de unboxing bem simplesinho, vai ter uns 10 minutinhos mais ou menos aí, só pra mostrar pra vocês o conteúdo desse deck, o que que vem aqui, um pouco dos meus insights sobre o deck, estratégia, algumas recomendações de carta talvez e mostrar pra vocês o conteúdo do pacote como um todo, certo? Vamos lá então, tentar abrir isso aqui de uma forma menos, ae, olha só, abri certinho agora, mano, ah, respeita a minha história, rapaz, depois de 30 mil Commanders abertos, consegui abrir um sem destruir tudo, vamos lá, vamos primeiro de tudo aqui, a gente vai ver qual é que é a dessa menininha muito louca aqui, né, que parece uma menininha muito louca, vamos ver E, porra, o foil dessa carta, e olha só, merda, aqui tá tipo de noite, aqui tá tipo pôr do sol, assim, né, muito legal, muito massa mesmo Vamos lá, Aminatou, a Forjadora de Destinos, 3 manas, 3 marcadores de lealdade, ela entra Acho que tá focando bonitinho aí pra vocês, né, deixa eu só conferir, eu acho que tá ok, vamos lá Mais um, compre uma carta, em seguida coloque uma carta da sua mão no topo do seu grimório Ok, então, não é card advantage, né, é card selection, o que não é muito bom, né, compra a carta, depois coloca uma carta da mão no topo, ok Menos um, exile outra permanente alvo sua, em seguida devolva ao campo de batalha sobre o seu controle Ok, você dá um blink em alguma coisa aí, tá, você pode tirar alguma vantagem disso, né, você blinca o Mood Rifter aí, por exemplo Ele entra e compra mais cartas, interessante Menos seis, escolha esquerda ou direita Cada jogador ganha o controle de todas as permanentes que não sejam terrenos, exceto Aminatou Aforo gerador de destinos, controlados pelo próximo jogador no sentido escolhido Então, você tá jogando em quatro pessoas, por exemplo, você escolhe direita Cada jogador ganha o controle de todas as permanentes que não sejam terrenos Controlados pelo jogador no sentido escolhido Então, você ganha o controle das permanentes que não sejam terrenos escolhidos No caso da direita, sem escolher direita Você ganha o controle de tudo que é direita E o cara da direita ganha o controle de tudo que é da direita dele e assim por diante Muito louco, mas isso aqui continua com você Cara, esse Ultimate aqui é um dos mais legais de você fazer, eu acho Enfim, muito bacana Essa é a nossa carta aqui Com base nas habilidades dela, diferente dos outros Planeswalkers A gente não tem muito como ter ideia do que a gente vai querer fazer com isso, né Quais são as cartas que vão ter aí Vamos lá Commander, realidade subjetiva Tem os Commander secundários aqui, se você quiser usar, né Muito bom Vamos lá Esses panfletinhos aqui são sempre muito legais, muito úteis Eu gosto de ter isso aqui quando eu compro algum produto selado também Vamos lá Ok Deixa eu tentar focar certinho pra vocês Acho que tá bom Ela a gente já leu Temos a Varina, Rainha Lich E Yanete, Soberana Enigmática Ok, são os nossos Commander secundários Algumas fichas Temos novamente um unicórniozinho muito louco aí Tem que fazer um deck de unicórnio, mano Esses unicórnios Essa habilidade de tenente aqui é interessante Nesse caso aqui Prevendo o turno de conversa seria o casado A criatura se controla nesse turno As outras criaturas que você controla é uma vigilância Ok Bacana Tá, coloca no fundo do Grimório Ah Milagre funciona muito bem Com a habilidade do nosso comandante Muito bem mesmo Cara, isso aqui é demais E tem manifestar também Now I see Como é que é? Agora tudo faz sentido Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Brainstorm O cara tá muito forte também Joga no Pauper No Legacy Staples do Legacy, né Muito boa E funciona muito bem Com cartas com milagre também E manifest, etc Ó, Moodrifter, mano Falei no início Tá aí Blinca ele com menos um Da nossa Planeswalker ali Volta ele pro campo Compra duas cartas Ninja das horas da cidade É um deck Pauper É Pauper, mano Tá louco É Brainstorm É Moodrifter É Ninja É Ponder É Pauper o deck aqui Predict Muito bom Estrelinha Da hora Telling Time Staple Jogava no Modern Numa época Treasure Hunt Tem um Tem um deck Muito louco Que funciona aqui E não funciona, né Tem um deck Muito louco Que tenta usar essa carta Não consegue Mas que é um deck Muito legal Modificar Aí tem Sinete Esfera do Comandante Crystal Ball Sinete de Mir Mind Stone Tem um Rampzinho No deck também Não dá pra negar Pilgrim Zai É uma carta que muito deck Usa, né Corsel Um Pegasus Magos do Equilíbrio Algúrio de Aminatou Neva Primordial Milagre Muito bom Opa Tava muito pra baixo, né Traz mais pra cima Milagre Ótimo Isso aqui Derruba o X card Esquerda troca o cemitério Pro campo de batalha Então A ideia basicamente É usar O menos um Dela Pra colocar A carta no topo E no turno seguinte Você compra ela E usa o Milagre Muito legal Será que não tem Entreat the Angels? Deve ter Entreat the Angels, né Ó, tá aí Entreat the Angels Muito bom Essa carta aqui É este tempo Do Legacy também Reciclar Reciclar é ótimo Terminus também Reciclar é ótimo Com essa habilidade Porque você pode usar Tipo Entreat the Angels E Terminus No turno do oponente Isso é muito legal Esfinge da Charada Mara da Devastação Esse Gênio aqui Outras esfinges Caramba, tem muita esfinge mesmo, hein Ok Eu não tinha entendido A ideia do deck Até começar a ver As cartas dele Agora tudo faz sentido Agora eu saquei E tem muita rara boa Aqui também Fim absoluto Muito bom Soul Ring Não pode faltar Aí agora a gente tem Terrenos básicos aqui Ok Bounce Land Portão Barremor Torre de Comando Mais Bounce Lens Mais Portões Mais Lifelands Mais terrenos Que são tipo Portões Profundo Radimar Depths Muito legal Lifeland Entra virado Adiciona Ah, é um Lonely Sandbar Com uma arte diferente Essa arte é muito bonita Rio Sinuoso A Mortuary Mire Joga Pauper também É bom pra voltar Coisas pro topo E mais alguns Terreninhos aqui E Formatos Populares Que não tem o Modern Enfim Meus amigos É isso Esse é o unboxing De hoje Eu não havia entendido A ideia do deck No início Mas agora já dá pra gente Ter uma ideia A gente coloca cartas no topo E manipula o topo do Grimori Depois com cartas Com manifestar Milagre E vários payoffs O deck tem coisas Que vários decks de Commander Tem Que é Ramp E mana rápida É tipo Soul Ring O deck tem algumas coisas Pra cavar e manipular Topo com Preordain Ponder Não, na verdade É só o Ponder E o Brainstorm Que a gente viu ali De custo 1 Muito legal Muito legal mesmo Os Commander Secundários desse aqui O pessoal tava falando bem Que dá pra montar coisas Interessantes em torno deles Então Não vai faltar Deck bom aí Se você tiver criatividade Certo Vocês estão ligados Que esses decks aqui É só você comprar e jogar Você não precisa trabalhar Muito em cima deles É claro que dá pra melhorar eles Mas essa é a graça do Commander Muitas vezes O pior deck É tipo O deck que ganha O deck que fica em segundo lugar E tal Simplesmente porque os oponentes Não miram nele Aí todo mundo se mata E sobra um maluco ali Com o urso cinzento E ele ganha Isso é muito legal Então Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal E não se esqueçam Que se você quiser comprar Esse deckzinho aqui Você pode encontrá-lo Na cityclassgames.com.br Que está aqui na tela Ok É a loja que patrocina o canal É a loja que permite Com que esse canal Continua sobrevivendo Então se você quiser Comprar esse Commander Os quatro Commanders Boosters Booster Boxes Bundles Shields Deck Boxes Dados Play Match O que você quiser Carta a vulsa Tem uma porrada também De qualquer formato Cityclassgames.com.br Use o cupom UMOTIVO5 Para dar uma forcinha Para a gente Para ajudar a gente Aqui do canal Beleza? Eu acho que é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Boa